Aê, vamo pra próxima que a gente explodiu Se ele é lá, também vai E o Mano Neto Esse é o novo aquecimento, só pras novinha maluca Esse é o novo aquecimento, só pras novinha maluca Pulsa a bunda, pulsa a bunda, pulsa a bunda, pulsa a bunda, pulsa a bunda Essa mina é o terremoto, e a bala de estrutura Essa mina é o terremoto, e a bala de estrutura Pulsa a bunda, 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 pulsa a bunda A partir de agora o Neto controla tua bunda Se ele é lá, tá tá mandando e vai controlar tua bunda Bunda, 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 bunda Só o aquecimento, moleque Bunda, 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 bunda Parou por quê? Bunda, 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 bunda Calma, calma, calma Mais uma produção do Mano Neto Deus me livre Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Esse é o novo aquecimento, só pras novinha maluca Esse é o novo aquecimento, só pras novinha maluca Então vai, pulsa a bunda, pulsa a bunda, pulsa a bunda, pulsa a bunda, pulsa a bunda A partir de agora o Neto controla tua bunda Se ele é lá, tá tá mandando e vai controlar tua bunda Bunda, 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 bunda Sali o aquecimento, moleque Bunda, 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 bunda Parou por quê? Bunda, 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 bunda DJ Felipson, o melhor do som automotivo Roda